Perdi uns fiel, vários bro, uns mano da hora Tá com Deus no céu, bons momentos ficou na memória Quando era menor, mó dificuldade me olhar Hoje quer saber, qual moda de que te vou ditar Uns quer me tirar, cogitar, reclamar nibob Querendo ser pá, nós é pá, tá me tendo logo Vou de meia a meia, se tem elas vai ter meia nove Tá melhor dizendo que eu tô forte de bandida top Garagem de boy, várias naves à disposição Vários quer ser nós, nós é nós, não se ilude não Mas que verdadeira raridade que surgiu no funk Fui no joalheiro, já fui rocha, hoje diamante Precioso vim, mesmo assim já fui humilhado Que ego da porra, me regenerou mais embaçado Carregando um fardo de vários menor que já sonhou Sei de onde vim, fica fácil saber onde vou Sou merecedor, várias faixas musicais lancei Nenhum me estourou, se essa vai estourar não sei Minha parte fiz e prossigo, vários tá ligado Fico mó feliz vendo vários fãs admirado Tô consolidado, consagrado, a vida é escola Beneficiado por tá fazendo parte da história O dia é de glória, traz o Jack pra comemorar Nós já desenrola, tá sem tempo pra te enrolar Justiça de Deus, se essa música não explana Tem vários curtindo, vários vão se identificar Nem vou comentar sobre o corre, tudo dia a dia Fácil de notar, vim da PJ na pista Perdi um fiel, vários brus, uns mano da hora Tá com Deus no céu, bons momentos ficou na memória Quando era menor, mó dificuldade em me olhar Hoje quer saber qual moda de que te vou ditar Uns quer me tirar, cogitar, reclamando e bob Querendo ser pá, nós é pá, tá metendo o lock Vou de meia a meia, se tem elas vai ter meia nove Tá melhor dizendo que eu tô forte de bandida top Garagem de boy, várias naves à disposição Vários quer ser nós, nós é nós, não se ilude não Mas que verdadeira raridade que surgiu no funk Fui no joalheiro, já fui host, hoje diamante Precioso vim, mesmo assim já fui humilhado Que ego da porra, me regenerou mais embaçado Carregando um fardo de vários menor que já sonhou Sei de onde vim, fica fácil saber onde vou Sou merecedor, várias faixas musicais lancei Nenhuma estourou, se essa vai estourar não sei Minha parte fiz, e prossigo vários tá ligado Fico mó feliz, vendo vários fãs admirado Tô consolidado, consagrado, a vida é escola Beneficiado, por tá fazendo parte da história O dia é de glória, traz o Jack pra comemorar Nós já desenrola, tá sem tempo pra te enrolar Justiça de Deus, se essa música não explana Tem vários curtindo, vários vão se identificar Nem vou comentar, sobre o correto do dia a dia Fácil de notar, vim da PJ na pista Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí